Música Declaração de Presidente Partido CRT, Kaira Lassana Nugos Mão Hatou e a campanha Partido CRT Rotei para o Comício e a região administrativa especial do Ecusi Ambeno, Domingo Nem. Para o militante do simpatizante Sira e Raiwa, Kaira Lassana Nugos Mão Hatou, Partido CRT se loca a investigação da construção do Raxolo, tamboronê só o povo timor-leste de Ossan. Com a investigação internacional ainda. Amor do governo português, a docema que está lá. A pão na cadeia, o equipe que ainda não é a mitem e bebem a justiça da Raiwa Batida. O senhor Iba Batolás, o senhor Iba da política. Para eu a Zé, me gasta uma, de lá para os ratos, tujo pulo, sato, juta dólar. O senhor Iba da política, 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 o senhor Iba da política. Antes de ir a minha campanha, a presidência passada, Kaira Lassana Nugos Mão Hatou, questiona a condição de estrada de Begasta ao Sambara, mas o desenvolvimento do Raiwa, a Odeid e a Vila Laran. O senhor Iba da política, 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 O programa Partido Sertanian deve apresenta para o povo durante a campanha eleitoral, mas a governação de acordo com a base de prestação de serviço para o povo, que é uma prioridade para o desenvolvimento do capital humano, promove a inclusão social, governação local com a descentralização no poder local, fornecimento de serviços públicos com a autoridade local para o povo, promove a participação da comunidade e do processo de desenvolvimento local, aborda a implementação do programa de descentralização local, com o benefício para o povo, no ensaato harmoniza nos adequados legais do contexto na cidade e país nian, inclui a Segura e Mahoto a Seis Suba Justiça Nebeiria Integridade. Jimmy Fernandes, Juvia da Costa, Jemen.